O governo publicou hoje no Diário Oficial da União um decreto que reduz a alíquota da CID, a contribuição de intervenção no domínio econômico que incide na importação e comercialização da gasolina. Pelo decreto, o valor da CID cai de 23 centavos por litro de gasolina para 19 centavos por litro. A redução é sobre a importação e a comercialização de álcool, combustível, petróleo, gás natural e seus derivados.